E aí, tamo com um jogo aqui que é bem legal. Olha aí, deixa eu só... Pronto, abaixei um pouco o som. Ele parece Ghost in Goblin, só que uma versão refeita, né, pra PC e tal. É bem simplesinho, mas é a mesma pegada, é difícil. Eu ainda não passei ele a fim aqui, mas tô tentando passar. E eu achei muito legal trazer aqui pra vocês... Ah, um dos inscritos aqui, tô me devorando. Pra vocês conhecerem, né, que tem muita gente que é fã dessa série, mas são poucos jogos. Tem do Mega, do Super, do Arcade. Saiu até um pra PSP, mas é muito difícil. Eu acho que esse aqui, ele é mais equilibrado. Eu acho Ghost in Goblin muito difícil. Ghost in Goblin... Sei lá, eu sempre me enrolo pra falar o nome do jogo. Vocês sabem qual é o que eu tô falando. E aí, tá, os caras pegam a ideia, fazem um jogo totalmente diferente, você que é legal. Não é uma cópia, sabe? Eu acho isso bem bacana. E os chefes são difíceis, tá? Caraca, eu acho que eu ia morrer. Sério. Muita cagada. O cara ficou muito maneiro, tá muito bem feitinho. Toda pegada, sabe? Deixa eu ver se eu consigo... Não, 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 não. O cara, eu achei que eu ia cair. Eu não sei se esse bagulho me mata, então vou evitar. Eu perdi o Double Jump? Perdi. Eu sou bom em jogo de plataforma, mas nesse estilo aqui do jogozinho, eu sou um pouco ruim. Ah, não! Cara, tá muito legal. Muito legal mesmo, eu gostei do que fizeram. Tá. Eu acho que essas aélices servem mais pra, tipo, a gente se distrai e a gente morre. Idiota, cara. O que que eu achei que vai fazer? Esse jogo tem que ser com calma. Não dá pra sair... E pelo menos aqui, nessa versão, né, ele tem três corações, que é... de certa forma, justo, vamos dizer assim. Droga, dá pra eu ter isso. Não! Enfim, os continues, acho que são... Não sei se são infinitos, mas... É isso aí. Até. Então... Tchau.